Ficaram aqui. De repente, de um dia para o outro, três novos países se tornam países atômicos. O mundo inteiro virou e falou assim, por favor, Ucrânia, Bielorússia e Cazaquistão, devolvam as bombas para a Rússia agora. O único que virou e falou assim, eu não quero devolver a Ucrânia. Por quê? Eu não confio nos russos. E aí os Estados Unidos, o Ocidente, todo mundo veio, expressão, e eles falaram, assina um acordo aqui com a Rússia, de que a Rússia respeitará a sua integridade territorial e a sua soberania em troca de você devolver as bombas. O acordo foi assinado. E não cumpriu. O que aconteceu? Não cumpriu. Por que você vai cumprir um acordo que não acontece nada com você? Esse é o problema das relações internacionais. Se eu virar e falar assim, eu sou um signatário do Tratado de Não-Proliferação de Armas, e eu virar e falar assim, eu vou descumprir esse acordo. O que vai acontecer comigo? Sanções econômicas. É isso, mas sanções econômicas são problemáticas, eu posso falar disso daqui a pouco. Me lembra, você que está botando a lista do que eu tenho que voltar para falar. Eu não cumpro. Não vai bater a polícia na porta da minha casa se você está preso. País tal, você foi preso. País inteiro, vamos colocar o país. Não vai acontecer nada com você. Vai acontecer sanções, mas sanções não são suficientes para acabar com a existência de um país. Elas não são universais, não vão ser todos os países que vão aderir à sanção. Então, nas relações internacionais, acordos são difíceis de serem cumpridos. E se a Rússia assina um acordo com a Ucrânia? Aliás, vamos fazer um outro parênteses. A Ucrânia não faz parte da OTAN. A Ucrânia hoje é neutra. Então, a invasão russa não se justifica. Certo? Não é que ela virou para ele ter invadido. Não, mas é que ele invadiu antes de entrar para o OTAN, porque se entrar para o OTAN e fudeu de verdade. Só que se fala disso há década, mais de década, e não aconteceu nada. É o conceito de guerra preventiva. E assim, porque agora... Não, é uma guerra preventiva baseada no quê? Na ameaça de que ela possa entrar na OTAN, a propósito eu acho guerra preventiva um péssimo conceito. Esse é o problema. O argumento de você atacar um outro país de maneira preventiva, de maneira geral, eu acho um péssimo argumento. Assim, você pode justificar que você está fazendo isso preventivamente. Mas aí, sabe qual é o problema dessa nossa linha de raciocínio? É que nós estamos indo para uma discussão moral de certo e errado. E aí, aqui, eu não quero entrar... Eu não estou necessariamente... Eu entro na discussão de certo e errado. Mas aí, eu volto para o dilema da segurança. Qual era o dilema da segurança? É a corrida armamentista. Sim, precisa ser fortão para o cara que está fortão não me fuder. Isso, e eu, Ucrânia. Eu vou confiar que a Rússia não vai me invadir? Não, eu quero entrar na OTAN. E a Rússia? Eu não vou deixar ela entrar. Então, quem está certo? Desculpa, nenhum dos dois. Esse é o problema do mundo. Por isso que a gente tem guerra. Por isso que os realistas falam que, em última instância, nós não vamos conseguir a paz nesse sistema desenhado desse jeito. Porra, aí, por causa de falar... Chegou no ponto muito bacana, né? Chegou no ponto legal, assim, bem equilibrado. Posso fazer um shift de papo? É o seguinte... Olha só, se a gente exauriu, porque eu acho que tem muita coisa que ficou aqui jogada para trás. Interessante, por exemplo... Ah, pode me recapitular, claro. Eu nem falei por que o Iraque... Que tipo de agressão ofensiva o Iraque fez. Ah, tá. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Mas, por favor, faça essa parte, porque tem gente que não estava nem viva na época que está escutando o programa. Eu estava, e eu lembro. Então, o Iraque foi lá um dia e invadiu esse país aqui, o Kuwait. E aí, logo depois do final da Guerra Fria, ele invadiu o Kuwait. E o mundo inteiro parou e falou... Está errado. Como assim? O Conselho de Segurança, com os cinco permanentes que têm poder de vetar e falar que não querem fazer alguma coisa que eles não gostam, concordaram que não podíamos deixar o Iraque fazer o que ele estava fazendo. Se criou uma coalizão internacional com dezenas de países juntos, enviaram uma força militar para libertar o Kuwait e conter o Iraque. Que é uma das operações militares de maior sucesso da história da modernidade. Isso, a Guerra do Golfo. A primeira guerra do Iraque. A primeira guerra televisiva da história. É. E aí, eles não foram até o final em derrubar o Saddam Hussein. E aí, ficou uma situação ruim, porque aí veio o terrorismo internacional. Aí, o Iraque tinha armas de destruição em massa, químicas. Ele jogou essas armas nos curdos, que estão localizados aqui no norte do país, que eles ficam, que é esse povo que fica aqui entre o Irã, a Síria, a Turquia, nesses quatro países aqui, localizados. Então, ele tinha armas de destruição em massa. Uma outra questão, então, eu achei que você ia trazer ela. Existe um conflito internacional, existe um conflito muito forte que se deriva de todo esse processo de panela de pressão da guerra Irã-Iraque, que no final das contas termina no Ocidente, para se dizer, nos Estados Unidos, fazendo pressão no Iraque. E o Iraque jogando milhares de mísseis escudinhos em Israel. Eu acho isso uma coisa... Essa foi uma retaliação do Iraque. É, uma retaliação absolutamente imprópria, porque no final... Enfim, o que eu queria dizer é que o Iraque era um país problemático. Por quê? Porque ele era uma ditadura... E que jogava mísseis em um outro país que não estava em contato... Óbvio que tinha uma tensão imensa com o Israel, mas ele estava jogando mísseis em um país que não estava em guerra com ele. Na verdade, o Iraque é um país problema. Pode crer, Lucas. Uma ditadura expansionista e agressiva. A Ucrânia não é uma ditadura e não é expansionista e agressiva. Então, assim, o projeto russo é de dominação da Ucrânia. E isso está claro com o tamanho da invasão. O projeto aqui era derrubar o Saddam e colocar uma democracia utópico, já sei, deu tudo errado, os americanos foram embora. Mas são propósitos diferentes. Mesmo assim, eu não estou dizendo que isso daqui foi certo. Eu estou dizendo que foi errado, deu errado, mas existem ainda assim nuances de diferenças. Ah, não, eu vou relativizar todas as nuances. Bom, então não tem por que a gente falar de nenhum assunto, porque a diferença está em cada caso. Aqui, você não tem justificativa, você não consegue achar uma justificativa para isso. Dizer que a Ucrânia não existe, dizer que a identidade nacional ucraniana não existe. É tudo pira do Putin. Essa invasão... E aí a gente entra num segundo elemento dessa história, que não é a disputa, não é o mundo como ele está organizado, não é o dilema da segurança, não é não tem bonzinho ou mal, é aí a vontade dos ditadores. Aí são os caras, aí a gente desceu do nível de análise do sistema do mundo e vieram para o nível social, pessoal, individual, psicológico. E aí você vai ter uma série de teorias que vão explicar. Esse cara é um frustrado, ele é um gocêntrico, ele é um megalomaníaco, ele é um louco, ele está louco, ele está isolado no Covid, ele não fala com ninguém, nenhum assessor fala com ele, depois do Covid ele pirou, ele está doente, tem um monte de noticiário dizendo que ele está doente, que ninguém sabe se é verdade ou não. Provavelmente é fake news. Talvez, talvez não, não sabemos. E aí ele tem um projeto, ele quer ser um grande líder russo, antigeopolítica foi o fim da União Soviética, ele quer recriar a União Soviética, não é na base da ideologia mais, é no que? A recriação da União, ele criou um projeto que se chama União Eurasiana, que é um molde da União Europeia, só que do jeito dele. Ele não se sentiu ameaçado quando Letônia, Estônia, Lituânia entraram para, especificamente a Estônia e a Lituânia, ele não se sentiu ameaçado assim? Sentiu, mas ele acha esses países menores, mais vulneráveis, eles estão mais isolados do Ocidente, se você reparar aqui no mapa, eles não têm ligação com o Ocidente. Qual é a ligação deles? Só que pela Polônia. Aqui é mar, não se conecta com a Finlândia, e o resto é fronteira com a Rússia, e a Bielorrússia, que é um país satélite que os russos mantêm a sua área de influência e dominação. Então, ele mostra o mapa do outro lugar. O presidente ucraniano estava falando, se sentiu traído, inclusive, pela Bielorrússia e tudo mais. Isso. Porque eles estão bem alinhados com a Rússia. Totalmente alinhados. Então, ele não achou tão problemático. Claro que ele vem achando problemático a expansão da OTAN. Claro que ele se sente ameaçado. Essa é uma discussão geopolítica. E por esse ponto de vista, sim, isso acontece. Isso é real. E isso é o jogo do sistema. Você fala, ah, então eles não deveriam ir. Desculpa, não dá para eles não irem. Por quê? Porque desse lado, é uma potência nuclear, ditatorial, que tem um projeto expansionista. Como assim eles têm um projeto expansionista? Ué, eles já dominaram tudo isso daqui. Esses daqui dominaram? Dominaram na história. Houve colonização. Houve uma série de coisas. Mas depois, não tem mais esse domínio. Não é mais aceito esse domínio. Ah, os Estados Unidos dominam o mundo. Bom, os Estados Unidos não querem colonizar territórios e ocupar eles e virar e falar assim, vocês são meu povo agora. Esse projeto não existe. Pode fazer várias críticas e a diferença do grau é total aqui, na comparação. Ah, ele quer defender os interesses dele. Ah, quer. Mas cada um, cada país quer defender os seus interesses. Ah, os Estados Unidos, ele tem uma dominação econômica. Ué, como? Ah, ele vende os produtos dele. Bom, mas a gente também pode vender os nossos para ele. Ele não está dizendo que a gente não pode. Ah, não, está dizendo que tem protecionismo econômico. Bom, mas nós também temos protecionismo econômico. Assim, entendeu? A gente não vai chegar em muito lugar. Os Estados Unidos, ele está muito longe de ser o ideal. Mas até o momento, o sistema que o mundo está adotando da União Europeia e dos Estados Unidos democrático, de ordem liberal, de livre comércio, de respeitar a fronteira, na sua grande medida, tem as exceções aqui, é um projeto mais estável para o mundo. Não é um projeto de recriação de império. De dominação de território físico. Seja, mas não seja coercitivo necessariamente. Depende do que é império. Exatamente. Depende do que é império. Porque aí você vai falar assim, ah, não, é império. Bom, império, tudo que você quiser negociar comigo e você tiver maior poder de barganha, você é um imperialista? Exato, eu concordo com você. Aí a gente foi muito longe. Porque aí você falou assim para mim, meu, você tem sei lá quantos milhões de views e aí alguém vai te pagar. E aí o cara quer te pagar pouquinho. Aí você fala, desculpa, o meu valor é maior. Ah, você é um imperialista, você está extraindo mais do outro? Não, é uma relação de ganho mútuo. É diferente isso. Não é uma relação de exploração, é uma relação de ganho mútuo, onde um dos lados ganha e o outro também ganha. Um lado ganha mais? Claro. Mas o outro lado também ganha alguma coisa. E essa é uma relação de livre comércio. Você tem um produto que vale mais para mim, não para ele. Rolf, eu queria explorar uma coisa, desculpa, que é o seguinte, voltando à questão que eu trouxe da fome na Ucrânia em 1932 e 1933. Enfim, existe uma discussão que quando os nazistas invadiram a Ucrânia em 1941, eles foram bem recebidos pelos ucranianos ou por alguns nacionalistas ucranianos e algumas outras variáveis desse tipo que embasam o argumento da desnazificação da Ucrânia. Ou seja, de que o que os russos estão fazendo lá agora é tirar neonazistas que estão ocupando uma região. E a gente sabe que na antiga União Soviética e até hoje na Rússia, esse argumento dos nazistas, da desnazificação, é muito forte por tudo que eles sofreram. Enfim, a gente não precisa dizer nada sobre isso, que é óbvio. Mas eu queria que você comentasse comigo, para todo mundo estar em casa, o que você acha do argumento da desnazificação e se existe algum fundamento do seu ponto de vista em relação à presença de neonazistas dentro da Ucrânia com relevância nas forças envolvidas na guerra, nas milícias e assim por diante, como você vê essa questão do neonazismo em última análise da legitimidade do argumento de que é uma desnazificação? Esse é um dos principais argumentos do Putin. Esse, para mim, é o principal argumento ideológico. Assim, para você fazer uma guerra ou para você mobilizar as pessoas, você precisa de uma narrativa. E essa narrativa tem força se ela tem conexão histórica, se ela tem conexão com o seu passado, se ela tem conexão com a sua psique, com a sua existência, com quem você é, com como você chegou onde você está. E existe uma conexão histórica dos russos lutarem contra os nazistas. E usar esse apelo emocional, né, psíquico, psicológico, é muito forte. Então, falar isso e falar assim, ou qualquer outra coisa, é menos impactante do que falar isso. Então, vamos falar isso. Tem alguma base na realidade? Então, vamos lá. Vamos para a base da realidade. Existem neonazistas na Ucrânia? Os russos, eles são muito conectados, né, com o que aconteceu na Segunda Guerra. Tanto é que eles nem chamam a Segunda Guerra de Segunda Guerra. Eles chamam a Grande Guerra, né? Isso é uma coisa muito fresca na memória deles, né? Existem. Existem neonazistas. Tem um batalhão de Azov. Isso, o batalhão de Azov é um grupo neonazista. Esse grupo, ele nasceu em 2014, quer dizer, essa ascensão neonazista ucraniana, ela toma uma forma mais organizada em 2014, quando a gente tem um presidente da Ucrânia que não quis fazer um acordo com a União Europeia, o Yanukovych, e que era mais alinhado com o Putin. E aí a população sai às ruas para protestar, derruba esse líder, ele foge para a Rússia, e nesses protestos, uma parte dos grupos organizados protestando eram neonazistas. Só que aí a gente tem que fazer um entendimento. Infelizmente, a maioria dos países do mundo, se não todos, tem neonazistas. Existem pessoas, grupos, com ideias neonazistas. A Rússia não tem neonazistas? Claro que tem. Movimento Imperialista Russo, deem Google, busquem. É um movimento neonazista russo. Ah, mas os russos não lutaram contra os neonazistas? Ah, mas o Putin não está falando que ele quer acabar com os neonazistas? Existe neonazista na Rússia? Existe. Aliás, qual a relação do Putin com esses neonazistas? É ambígua. Ele não gosta deles, mas às vezes serve algum propósito, ele deixa eles ali. Tipo assim, não é uma coisa... Vamos perseguir. Às vezes ele persegue, mas às vezes ele também deixa eles desistirem. Por que eu estou falando isso? Para a gente contextualizar que os neonazistas da Ucrânia estão lá e estão lutando. Mas o presidente da Ucrânia, como o Putin coloca, que é um neonazista, não é. Ele é um judeu. Não tem como você virar e falar que um judeu é neonazista. Não existe isso. Isso não é um caso raros, patológicos. Assim, você é psicopata isso, né? Entendeu? É uma aberração sem tamanho. Exatamente, existem aberrações sem tamanho no mundo. Existe aberração para tudo. Exato. Ok. É uma aberração sem tamanho. Você dizer que um judeu é um nazista é um negócio assim, é um ataque profundo à identidade daquela pessoa, a não ser que você seja uma aberração completa mesmo, afetada e tal. Então, o presidente da Ucrânia é judeu. Então, óbvio que ele não é neonazista. E a Ucrânia foi o primeiro, o segundo país do mundo a ter ao mesmo tempo o presidente e o primeiro-ministro judeus. Isso. Então, assim, isso é muito interessante e mostra um pouco como não é verdade o que o Putin está falando. A gente acabou de concluir aqui, e não precisa ser um gênio para concluir que, para o cara ser judeu e ele ser neonazista, ele tem que ser... completamente fora da casinha. Psicopata. Psicopata. Ele não entender nada do que ele é e do que é o nazismo. Então, dizer que o governo ucraniano financia o batalhão de Azov é uma fake news. É uma fake news. O batalhão existe? Tipo, que nível de financiamento? Como é que é? Nós estamos falando de guerra, né? E aí, na guerra... Hoje, por exemplo, você está em guerra. Você precisa sobreviver. Aí você fala assim, vamos liberar os presos para lutarem contra os russos que estão invadindo o nosso país. com isso que está sendo feita, efetivamente. Eles são presos. Aí alguém vai falar assim, não, você não vai dar arma para eles. Eles cometeram crimes. E outros realistas pragmáticos vão falar assim, meu, mas nós estamos sendo exterminados. Nós estamos sendo extintos. Nós estamos sendo invadidos. A gente precisa de todo mundo que está do nosso lado lutar junto. E aí? Até que ponto isso não existe, entendeu? Assim, não dá para a gente cravar e falar com toda certeza que esse batalhão não tem suporte de combate. Não, eu entendo. Hoje, na guerra, hoje, na guerra, isso que você está falando aí faz algum sentido. Mas, assim, um ano atrás, como é que... Você sabe dizer qual era a relação do governo ucraniano com esse grupo? Olha... Havia uma relação ali de... O presidente ucraniano? Não. O presidente tem total controle sobre um governo em um país inteiro? Também não. Também não. Assim, se tem elementos que alimentavam ele, a que grau, que nível, quanto isso é central, isso pode existir? Pode. Como você fala assim, existe corrupção na Suécia? Existe. Existe corrupção em todo lugar. Existe problema em todo lugar. Não tem consistência plena. Eu não estou defendendo. E não posso afirmar com todas as forças que nunca houve nenhuma ajuda ali. Mas isso não é central. Isso não é uma peça de existência do DNA do regime ucraniano para o Putin usar isso como argumento. A Ucrânia não é o berço do próximo movimento nazista. O que aconteceu? Esse é um ponto importante para todo mundo entender e saber. Quando houve o combate no leste europeu de 2014 em diante dos separatistas que queriam se juntar à Rússia dentro da Ucrânia, esse grupo neonazista dentro da Ucrânia estava ali lutando. E isso atraiu neonazistas do mundo inteiro que queriam participar de um combate. Isso você está dizendo é importante. Então, é mais ou menos quando os americanos foram para o Iraque e para o Afeganistão, atraíram todos os fundamentalistas jihadistas islâmicos para irem lá ter a chance de lutar contra americanos e matar americanos. a Ucrânia, nesse contexto, nesse cenário, com a ascensão deste grupo minoritário, virou um polo de atração de neonazistas de outros lugares do mundo para ir lutar ali, porque existia um grupo organizado neonazista. A gente está falando de hoje isso? Isso foi de 2014 em diante. Hoje, nas regiões separatistas. É, nas regiões separatistas de 2014 em diante, porque a gente está tendo uma guerra desde 2014. Agora, o argumento, vou voltar no ponto pela terceira vez, é a recepção, do ponto de vista histórico, dos nazistas pelos nacionalistas ucranianos em 1941. Como você vê esse fenômeno? E como você... É. Em que sentido? É o seguinte, quando os nazistas invadiram a Ucrânia em 1941 e eles ocuparam até 1943, houve uma recepção por parte da população ucraniana positiva. E o que... Ou pelo menos essa é a... A causa da fome. Então, é que tá. E essa é a grande discussão do ponto de vista histórico que os russos trazem faz muito tempo. E não só os russos, tá? É uma discussão que é recorrente, que diz assim, olha, existe um alinhamento muito anterior, muito mais arraigado com o nazismo na Ucrânia que vem desta... Que tá marcado, caracterizado neste fenômeno que acontece ali. Olha, a Ucrânia tinha... E quando a Alemanha começa a invadir, um milhão de judeus que foram mortos ali. Exato. É assim. Sim, sim. Mas isso é anterior à morte da população ucraniana pelos nazistas, tá? Tudo bem. Mas o que eu tô dizendo é que a identidade judaica existiu ali. Muito forte. Muito forte. Claro. Ponto número um. Ponto número dois. Você dá para dizer que a Ucrânia não tem uma relação com o nazismo? Não dá. Mas aí, eu não preciso achar que a Rússia, ou não tem sentido a Rússia clamar ou dizer que ela é a salvadora antinazista. Porque existiram os progrons na Rússia, que é a perseguição antissemita. O nazismo é só uma da manifestação máxima, a pior de todas, é a perseguição antissemita. Mas, na Rússia existiu isso há muito tempo. Então, assim, na verdade, é quase que uma jogada retórica, você virar e falar assim, eu estou combatendo os nazistas. Os nazistas queriam exterminar não só os judeus, outros, mas eram extremamente antissemitas. Os russos também foram antissemitas. Aí você fala para mim, não existiu antissemitismo na Ucrânia? Claro que existiu. Em níveis altos? Existiu. E na Polônia também, e na Alemanha, e em vários lugares. E na Europa inteira. Isso daqui não aconteceu na Alemanha? O nazismo não aconteceu na Alemanha só porque... É uma coisa que às vezes o pessoal não entende direito. Não é os alemães decidiram fazer isso. Existiu uma percepção social que estava presente na Europa que comprou isso e se silenciou e se calou e falou, é legal, eu já não gosto desse povo mesmo. Exatamente. Eu já não gosto deles. pelo holocausto do que só os agentes principais e obviamente os agentes mais brutais da história da modernidade. Existe no imaginário. É, coniventes, inclusive no Brasil. Isso. O Brasil foi um lugar onde recebeu vários dos ex-nazistas. Exato. Ser conivente com o nazismo no Brasil foi uma prática durante um bom tempo. Agora, faz esse comentário sobre essa questão. Como eu vejo quando me colocam esse ponto? É o seguinte, quando o Stalin estava buscando o exercício da hegemonia sobre a Ucrânia e em 1932 e 1933 aconteceu um fenômeno que hoje em dia é conhecido como Holodomor que é o holocausto ucraniano que foi uma grande fome que matou mais de 3 milhões de pessoas e que foi originada ou melhor, tem a ver entre outras coisas com o confisco das terras produtivas na Ucrânia e o uso da produção para exportação pela estrutura da União Soviética obviamente controlada centralmente pela Rússia. Então o que acontece é que quando os nazistas invadem em 1941 numa época em que a gente não tem internet existe uma simetria de informação bem importante muita gente acha que existe alguém que está chegando que vai tirar um invasor para só algum tempo depois e pouco tempo depois descobrir que o novo invasor é muito mais carniceiro e psicopático e desumano do que o primeiro e mata inclusive o número maior de pessoas que passa de 4 milhões de pessoas. Então quando alguém me fala assim olha, mas e como é que você responde a questão da recepção pelos nacionalistas ucranianos de braços abertos dos nazistas que alguns efetivamente fizeram isso eu inclusive fui buscar documentos históricos para entender melhor são aquelas pessoas que passaram pela fome causada desenhada do ponto de vista institucional pelo Stalin quando elas descobriram o que estava vindo depois ou elas se opuseram elas morreram simplesmente a maior parte morreu elas acharam que iam se livrar do Stalin e acabaram porque efetivamente elas se livraram durante um período curtinho foi isso que aconteceu o inimigo do meu inimigo é meu amigo esse é o argumento então quando alguém me fala da questão histórica da desnazificação eu olho por esse ponto de vista e acho que não é